Música O Rio de Janeiro entra em 2024 com um déficit de 8,5 bilhões no orçamento e uma dívida de quase 190 bilhões com o governo federal. A situação não é nada fácil, enquanto o governador Cláudio Castro tenta negociar com Brasília as regras do regime de recuperação fiscal. Aqui no Rio, a ordem é cortar gastos. A situação fiscal do Estado é o tema do Alerj Entrevista de hoje e eu converso com o deputado Luiz Paulo, vice-presidente da Comissão de Tributação da Alerj e uma das referências quando o assunto é finanças públicas. Bem-vindo, deputado. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no programa. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar falando sobre essa questão da dívida do Rio de Janeiro com o governo federal. Nesse ano de 2024, o Estado precisa pagar 6,7 bilhões de reais ao governo federal, sendo 4,1 bi só de juros. E quem acompanha o trabalho do senhor aqui na Alerj sabe que o senhor sempre defende a revisão desses juros cobrados pelo governo federal. O senhor acredita que isso pode ser negociado? Olha só, Fernando. O Estado do Rio de Janeiro não está sozinho nesse embate. que, em diferentes estágios, nós temos 4 unidades federativas em regime de recuperação fiscal. Sendo duas do Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Está por uma decisão judicial no regime, prorrogado, sem aprovar as contrapartidas, até março deste ano de 2024. Temos lá no sul o Rio Grande do Sul e temos nosso querido Estado de Goiás. Só do sul-sudeste são três Estados brasileiros. Eu queria lembrar que nós somos uma federação. O Brasil não dá certo se uma parcela significativa dos seus Estados também não derem certo. Querendo ou não, esses Estados que eu aqui nominei são parcelas importantes na arrecadação do PIB brasileiro e na arrecadação dos tributos federais. Queria lembrar praticamente tudo aquilo que o Rio de Janeiro arrecada, incluindo aí o ITPR, imposto de renda, etc, etc, 90% aproximadamente vai para a União. E só 10% retorna para o nosso Estado. Olha, diante desse quadro, a União tem que ver o Rio de Janeiro dentro desse princípio federativo. Mais uma vez, o Brasil não vai dar certo se os Estados brasileiros não derem certo. Nesse sentido, a questão central em todos os regimes de recuperação fiscal são os juros da dívida com a União. a partir de 1º de fevereiro, de 1º de janeiro de 2013, nós estamos pagando a correção monetária da dívida pelo IPCA mais um juro real de 4 pontos percentuais. Nem Minas Gerais, nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o Rio Grande do Sul e Goiás vão conseguir chegar adiante mantendo essa condição de pagamento de juros. O tamanho da dívida de juros, o tamanho da dívida de Minas Gerais é muito próximo ao Rio de Janeiro. Além disso, nós somos penalizados, falando aqui especificamente no Rio de Janeiro e de Minas Gerais, mais que todos, pela lei Candir, porque a produção primária, Minas, minério e Rio de Janeiro, petróleo, e o Brasil exporta e serve para equilibrar a balança financeira do Brasil entre exportação e importação, esses produtos são exportados e os nossos Estados não recebem um real por isso de imposto. tem fatura com isso e não é a União. Além do mais, tem um tema em economia que diz o seguinte, que um Estado ou um país, quando toma altos volumes de empréstimo para pagá-lo e sair ileso, ele tem que crescer mais do que o juro que ele paga. aí eu pergunto, nos últimos 10 anos, quanto cresceu o PIB brasileiro? Eu diria para você, 0,52%, 0,5% ao ano. Como é que eu posso pagar 4% ao ano de juros reais? é oito vezes maior do que a média dos juros, a média do PIB brasileiro. Agora mesmo, você deve ter acompanhado, Fernão, eu sei que você é ligado no cartão de crédito, o que que fez o Conselho Monetário Nacional? Baixou uma normativa, já em vigor para 2024, que diz que o juro do cartão de crédito só pode ser até o valor da sua dívida. Então, o que que está dizendo o Conselho Monetário Nacional? Se você tomou dívida no cartão de crédito, mas lembra, 10 mil reais, você só pode pagar de juros até 10 mil reais. Isso é um juro Ou seja, 100%, 100% da dívida. 100%. O que você acabou de citar, na nossa lei orçamentária, a gente tem 6,7 bilhões de reais para fazer o pagamento da dívida, sendo 4,1 aproximadamente, ou 4,2 de juros e 2, quebradinho de principal. O que que nós estamos pagando de juros? O dobro do principal. 200%. Então, não há como o governo federal mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional e o fará em 2024 com as regras de um novo regime de recuperação fiscal, porque todos os regimes estão quebrados, porque a própria União, em 2022, com as leis complementares 192 e 194, reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis e produziu um rombo nos estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, com dados do Concefaz, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, por acaso, coincidência ou não, o que nós estamos perdendo por ano em dinheiro de 2023, em valores de 2023, 8,5 bilhões de reais, que é exatamente o tamanho do nosso buraco. Nas contas da nossa Secretaria de Fazenda e em discursos do governador, você já ouviu, ele fala em 10 bilhões, o número dele é maior, porque deve estar fazendo correção monetária. Olha, então esse regime que a gente está, ele não presta, ele é imprestável, ele tem que ser refeito. E mesmo que a União mande uma mensagem não mexendo nos juros, é impossível que os senadores e deputados do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás e até de outras unidades federativas, não vão fazer uma emenda para mexer nesse juros. Aí, duas hipóteses. A primeira, eu defendi na CPI que fizemos aqui na casa, é que nesse período de regime de recuperação fiscal, não se pagasse juros nenhum, só o IPCA e fazendo essas contas, contabilizando o tamanho da dívida a partir de 1º de janeiro de 2013. IPCA é puro. numa negociação poderíamos admitir pagar o IPCA mais a média do PIB nosso, de crescimento do PIB nacional durante X anos. Eu, por exemplo, defendo 10 anos. Então, seria o IPCA mais meio. Mas outros podem defender o PIB dos últimos 5, e aí daria 2%. Enfim, mas não pode ser do jeito que está. IPCA mais 4 ou taxa Selic, o que for menor. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é um valor que o Banco Central define para negociar a entrada de recursos externos, que é a soma do IPCA mais juros. Imagine que a inflação deste ano seja, que ainda não fechou, mas seja em torno de 4,5%. A taxa Selic está em 11,5%. 11,5% menos 4,5% dá 7%. Então, a taxa Selic e o presidente da República e também o próprio ministro da Economia acham extorsiva de 7%, se você olhar para o juro que a União cobra dos estados, cobra 4%, que é extorsiva do mesmo jeito. Se a gente quer uma política de baixar juros, é baixar juros para todos e não só para aqueles que beneficiam, que a União tem interesse, matando os estados e municípios. Então, essa é a questão central dos tempos que nós vivemos, da renegociação do regime de recuperação fiscal, tem que ser a questão central da pauta de 2024 e, nesse tempo, tanto o executivo quanto o legislativo estão emanados no mesmo propósito. No fecho do ano, eu recebi um telefonema do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual do Tadeu. Exatamente e entrar em contato com o presidente da Assembleia com esse movimento de que os parlamentos também ganharem corpo. Conversei também no final do ano, também eles que lhe telefonaram lá do Rio Grande do Sul, sobre a questão que daqui a pouco a gente vai falar, você vai me perguntar, sobre o ICMS modal e lá no Rio Grande do Sul eles não conseguiram aprovar, não conseguiram porque lá se uniu TL, PT e PSOL para votar contra, então eles retiraram de pauta e tinham que perder. E lá o governo é do PSDB, governador Eduardo Leite. Então, então há uma compreensão dos estados e há uma unidade sobre esse tema. Se você há de lembrar, o Fernando, no finalzinho do ano de 2023, ali pelo dia 10, mais ou menos, foi aprovado no segundo turno o governo do estado entrar no COSUJA, que é uma organização nova que reúne todos os governadores do sul sudeste. Então, acho que pode ter um movimento irmanado, chefes dos executivos, mas principalmente dos parlamentos, que são duas distâncias de poderes totalmente distintas. Deputado, o governador Cláudio Castro chegou a anunciar que poderia recorrer ao STF em relação a essa questão dos juros. O senhor acha que esse é um caminho? Eu acho que tem dois caminhos que eu vou dizer em ordem o que eu prefiro, mas que não são mutuamente exclusivos, podem ser complementares. O primeiro caminho é o Congresso Nacional. Por quê? O governo não vai mandar um projeto de lei complementar para o novo regime de recuperação fiscal pela mudança das regras. Inclusive, quer aumentar o prazo de nove para doze anos, como adiantasse somente aumentar o prazo sem diminuir o juros, não adianta. Tem que ter as duas medidas. Aumentando o prazo e diminuir o juros, você tem mais parcela e menos valor. Se você só aumenta o prazo, você vai pagar mais juros. Então, o primeiro movimento seria no Congresso Nacional. Mas, concomitantemente, demandar o judiciário é sempre importante. E eu queria citar aqui duas questões. Desses 186 bilhões, que é o tamanho da mança dívida, uma parcela dela, que originalmente era de 3 bilhões e 900, deriva da privatização do Banerj. Esta dívida está mais do que paga. Ela iniciou com 3. Hoje está na casa de muitos bilhões. Demandar isso na justiça me parece um caminho natural. Eu peguei aqui uma matéria antiga, 3 do 4 de 2013, para ilustrar a nossa conversa. Dívida do Rio de Janeiro aumenta 7 bilhões e meio em obras da Copa e Olimpíada. Quem foi que abrigou a Copa do Mundo? Foi o Brasil. Eu sei que você adora futebol, infelizmente a Botafoguense e verificou na Copa do Mundo que as partidas foram disputadas em diversos estados brasileiros. Então, quem é que abrigou a Copa do Mundo? O país. Quando você define onde vai ser a Copa, você define o país, não o Estado. Nós entramos na Copa com o Maracanã, que foi o local da final. Mas São Paulo participou e vindo. Não preciso dizer aquilo que todo brasileiro sabe. As Olimpíadas. Quem ganhou as Olimpíadas e festejou? O presidente da República, que foi no Brasil, e claro, o prefeito do Rio. Agora, todo o investimento que teve para essa infraestrutura aqui no Rio de Janeiro entrou na dívida do Estado. A União não tem nada a ver com isso e a União cobra o juro e PCA mais 4% ao ano. Isso é justo? É legal isso? É a mesma coisa que eu faço. Eu tenho uma empresa, eu faço uma sociedade contigo, a empresa toma o dinheiro emprestado, eu individualmente tenho que pagar e você oferir comigo os resultados. É um pouco o que a União fez com o Rio de Janeiro. Ela só deu o aval. Agora, na hora de pagar, quem paga a conta é União, mas o Estado paga a União com juros extorsivos. Então, cabe ir à justiça, mas a prioridade tem que ser decidir na política. O político tem que buscar resolver suas questões na política e complementarmente na justiça. quando na política fica impossível, se vai à justiça. Eu mesmo faço isso. Quando eu perco aqui na política e tenho uma lei inconstitucional, não basta dizer que é inconstitucional, quem tem que dizer é o poder judiciário. Eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí, o judiciário decidir, decidido está. Deputado, obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. A Lerj Entrevista volta já já. É só um minuto. A Lerj Entrevista A Lerj Entrevista A Lerj Entrevista A Lerj Entrevista Obrigado.